Mano, tá vendo essas ideias mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente né mano, aquele amigo que é abusado É biado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem né mano Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá né Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não né não Abusada mente Abusada mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente ela vai batendo Ela vai sentando Ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Bela joga na cara, joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Bucu Bucu, vou ter que assumir que tu é foda Bucu, vou ter que assumir que tu é foda Que tu é braço e Triple Tô Jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Cai no gust e no TG Ela joga a bunda pro alto Cai no gust e no TG Como que ela tá dofa? Que isso, não é? Abusadamente ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai quicando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusadamente 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 essa porra aí É tudo na conta, vai! Abusadamente essa porra aí Abusadamente essa porra aí Abusadamente essa porra aí